Hoje acontecem os derradeiros jogos da rodada 17 da Série B. Em Goiânia, nós teremos Goiás contra o CRB, em busca do G4, podemos dizer assim. Do lado do Goiás, se vencer, matematicamente, entra no G4. Já o CRB, se vencer, vai a 25 pontos. Mas quando eu digo que vale o G4, é porque o CRB tem uma rodada a menos. Então, caso vença, já iria a 28 pontos. Então, podemos sim considerar que vale um possível G4 para os dois. Por que não? Já em Fortaleza, nós teremos Ceará contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Jogo interessante, né? Também, o time do Ceará busca uma retomada na Série B, o time tem 22 pontos. Já o Botafogo busca sair do Z4 da competição. Botafogo que oscilou em maus momentos, chegou a dar uma flertadinha numa reação e agora volta ao mau momento novamente. Então, vamos falar dessas duas partidas, escalações, classificação e um pouquinho do que nós prevemos para esses jogos favoritos e tal. Beleza? Antes disso, já curta aí o nosso vídeo. Dessa forma, você ajuda o nosso material a chegar a mais pessoas. Se inscreva no canal e também ative o sininho para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Combinado? Então, começando aqui o nosso conteúdo. Às 21h30, nós teremos Ceará e Botafogo no Castelão. O Ceará que vem de uma vitória fora de casa contra o Havaí, gol do David Richard. Vitória essa que empolgou bastante o torcedor do Vozão. Por quê? Porque foi a primeira vitória de Léo Condé. Estaria o time se alinhando para um novo momento? Para, quem sabe, sonhar com algo mais na Série B? Então, o torcedor está empolgado e quer ver a vitória perto, dentro de casa. Então, é a oportunidade aí nesse jogo contra o time do Botafogo. Já o Botafogo, como eu falei para vocês, oscilou em bons momentos, maus momentos. Ele começa ali já logo no início da Série B, perdendo ali sete jogos. Perdendo não, não vencendo sete jogos. Depois, emplaca quatro vitórias consecutivas, empata. E agora o time vive um mau momento. O time teve três derrotas e a última partida agora empatou com o Brusque dentro de casa. Então, o time já não sabe o que é vencer há cinco partidas. Inclusive, acabou indo parar de novo na zona do rebaixamento. A vitória é muito importante para o Botafogo. Porque caso vença, ele sai do Z4 e coloca a Chapecoense. Chapecoense está ali a um pontinho do Z4 da B-zona. Então, a vitória para o Botafogo significa ele deixar o Z4. Mas como que esses times vão para este duelo? Vamos dar uma olhadinha em possíveis escalações. Eu vou mostrar para vocês. Eu gosto de mostrar o campinho e eu gosto de começar também pelo visitante. Na direita, nós teremos o Matheus Costa, que joga como improvisado na posição. No gol, o goleiro João Carlos. Na zaga, o Fábio Sanches e o Lucas Dias. Por quê? O Bernardo Chapo, na última partida, ele teve uma batida de cabeça, né? E fez com que ele, por orientação, não jogue essa partida. É uma orientação, tá? O Jean Victor na esquerda. Na volância, o Gustavo Buchecha e o João Costa. Lá no meio campo, o Emerson Ramon. Douglas Bajo na criação e também fazendo a função de ponta no decorrer da partida. Às vezes alterna, tá? Nesse critério. Alexandre Jesus e referência do time vai com o Toró. Por que que não tá o Alexandre, né? Que é o fazedor de gol do time? Ele sentiu a coxa, tá, pessoal? E está fora dessa partida. Já o time do Vozão, vamos ver juntos aqui. O time do Vozão praticamente vai ter força máxima, tá? Por que praticamente? Porque ainda tem jogadores que não jogam. Por exemplo, o Richardson, que já vem de lesão há algum tempinho, né? E o Barceló é dúvida, tá? Mas praticamente força máxima pra esse duelo. O Richard no gol, Rafael Ramos na direita, Matheus Felipe e David Ricardo atrás. David Ricardo que fez o gol no último jogo. Matheus Bahia na esquerda. No meio, Lourenço, Patrick de Luca e o Lucas Mugni fazendo a criação. Claro que o Lourenço faz muito bem também essa chegada ali. E na frente nós teremos o Aylan ou o recém-contratado Lucas Rian. Quem que você acha, torcedor, que merece a titularidade? Acha que o Lucas Rian já merece ser titular nesse time? Eu sei que ele entrou muito bem contra o Havaí. Teremos o Eric Puga, na minha opinião, o melhor jogador do Ceará hoje. E como referência nós teremos ele, o Saulo Mineiro. Vai jogar de referência com essa possível ali não ida do Facundo Barceló para o jogo. E o Saulo Mineiro é o atacante de referência. Então esse é o possível time, a dúvida é o Aylan com o Lucas Rian para esse jogo. Vamos dar uma olhada então aqui na classificação rapidinho, até onde o Ceará pode ir. Caso vença, o time do Ceará vai a 25 pontos e entra no Bololô ali, ficando a 2 pontos do G4. Já o Botafogo se vencer vai a 21 pontos. O Ceará ultrapassa uma galera que encosta lá no Amazonas, dependendo do saldo, pode até ultrapassar o time do Amazonas, né? E fica ali na 14ª ou 15ª posição. Então, que possamos ter um bom jogo no histórico de confrontos desses times. Ele tem apenas 3 jogos. Fizeram um jogo em 2002 e 2 jogos em 2023. O Ceará tem 2 vitórias e tem aí um empate nesse histórico de confrontos. Detalhe para a goleada em 2002. O Ceará meteu 6x1 no time do Botafogo. Beleza? Então esse é o jogo que vai rolar no Castelão. Já em Goiânia, nós teremos a briga pelo G4. Já vou tratar desse jeito. Por quê? Porque o CRB tem 22 pontos. Se caso vencer, como visitante o time do Goiás, o CRB vai a 25 pontos. E o Goiás tem ali 24 pontos. O SBC visualmente já entra no G4. Aí tá, mas por que você falou o CRB? Porque o CRB tem uma rodada a menos. Então, se caso vencer a rodada a menos, ele vai a 28 pontos entrando dentro do G4. Então é um confronto direto também. Porque se formos olhar, o CRB está a 2 pontos só de distância aqui do Goiás. 22 pontos e o Goiás 24 pontos. Então é confronto direto. É jogo pegado. E é jogo que vale muito a pena a gente acompanhar. Vai ser às 21h30. Do lado do Goiás, o mandante, né? O time do Goiás vem daquela grande vitória contra o Guarani, que estava perdendo até os 48 minutos do segundo tempo. Aí o Goiás virou o jogo. Loucura, né? Jogo emocionante. E o time do CRB venceu também. O CRB vem de uma vitória contra o Ituano, gol do GG. E aí eu destaco que as últimas três partidas feitas no Rei Pelé, o CRB venceu. Ah, mas o que nós precisamos olhar aqui também? Como que é o Goiás dentro de casa e como que é o CRB fora de casa? Eu gosto de olhar essas métricas, vamos dizer assim, esses números. Dentro de casa nós temos um Goiás que perdeu apenas uma partida, empatou uma e venceu cinco. O time é bem forte dentro de casa, né? E o CRB fora de casa, galera, é uma lastima. Está na 18ª colocação. Não venceu nenhuma. Tem cinco derrotas e dois empates. O Daniel Paulista vai em busca, né? Que é o treinador do CRB, dessa primeira vitória. Vai com moral. Atualmente tem um artilheiro da Série B. Vale lembrar, né? O Anselmo Ramon se tornou artilheiro isolado da Série B com sete gols. Então o time vive um novo momento, vive boas expectativas. Para quem sabe, né? Surpreender o Goiás dentro da Serrinha. Como que vai os times, né? Para esse duelo. Mais uma vez, começando aqui do time visitante. E destaco aqui, né? Que o CRB já tem, entre os titulares, duas contratações dessa janela de agora. Vamos ver aqui como que vai o CRB para esse jogo. Matheus Albino no gol. Na direita, o Hereda. Baita lateral direito. Atrás, vai de Simon e Fábio Alemão. O Simon voltando ao time, cumpriu a suspensão. Na esquerda, o Rian, lateral que foi contratado nessa janela de agora. O João Pedro e o Lucas Falcão de volante. Na criação, tá lá o GG. Joga muita bola. Responsável pelo gol na última partida. Na frente, a trinca ofensiva do Daniel Paulista. Na direita, o Cleiton, que já estreou fazendo gol, né? Pelo time do CRB. Na esquerda, o Rápido, cara que faz fumaça no time regatiano. O Léo Pereira. E ele, né? Que merece todos os respeitos do mundo. Anselmo Ramon, o artilheiro do século do CRB. Anselmo Ramon, né? Destacando aqui para o torcedor regatiano, né? É o maior artilheiro do século. Ultrapassou o Zé Carlos. Parabéns, Anselmo Ramon. Um abraço aí para a torcida regatiana. Tamo junto aí. Então, pessoal. Boas expectativas para esses dois jogos. Falando aí do time aí do CRB, né? Antes de eu fazer esse vídeo, eu recebi uma notícia de que o Daniel Paulista estaria recebendo, nos próximos momentos aí, uma proposta oficial do time do esporte que ficou sem treinador. Vamos ver o desenrolar disso, né? É um assunto para outro vídeo, mas vou pontuar aqui porque eu fiquei sabendo antes de fazer esse vídeo aqui, né? Então, eu acredito que o Daniel Paulista não deva aceitar. Recentemente, ele recebeu uma proposta do Buriram. Nem pelo aspecto financeiro. Vamos supor que o esporte, né? Ofereça algo mais, um contrato e tal. Mas é pelo aspecto que ele sempre pediu, né? Para ter a possibilidade de montar um elenco para fazer uma competição. E entra no mesmo quesito, quando eu analisei a questão do Anselmo Ramon, né? De recusar possíveis propostas para fazer história no clube. Então, o Daniel Paulista pode sim fazer história no CRB, né? Se ele sobe, por exemplo, o CRB para a Série A, ele coloca, assim, o nome dele na história do time alagoano. Então, por ele ter montado o elenco, boa parte dos atletas que estão chegando, né? Ter sido pautado por ele. Então, eu acredito que é muito difícil do Daniel aceitar uma possível proposta. Por mais que ele já jogou no esporte, tem uma certa proximidade com o clube e tal. Eu acho difícil esse aceite, tá? Eu acho difícil. Vamos ver, né? A gente nunca sabe. Futebol tem uns movimentos que a gente, às vezes, não entende. Beleza, pessoal? Então, esse foi o pré-jogo das derradeiras partidas. Boa sorte aí ao Ceará. Boa sorte ao Botafogo, à Pantera. Boa sorte ao Goiás. E boa sorte ao CRB. Que vocês façam um espetáculo para a gente poder trazer aqui os assuntos do momento da Série B. Eu me chamo Fernando Bastos e tamo junto.